Boa tarde internautas de todo mundo, tudo bem? Eu sou o Bruce Reis, presidente do movimento audiovisual Amovies e também sou o diretor chatinho do programa Tatá Tá Vendo mas infelizmente a Tatá não compareceu hoje no programa e eu, diretor chatinho, vou ter que apresentar o programa dela Bom, vamos dar uma olhada aqui na nossa internet Bom, o que nós iríamos falar hoje? Ah, tá, nós iríamos falar sobre aparelhos de telefone celulares ultramoderno Você sabe que a tecnologia avançou no decorrer dos anos a tecnologia continua avançando e parece que não para quando você compra uma coisa hoje, amanhã você já não compra já aquilo ali já virou coisa do passado e você tem que se preparar e comprar outra nova e fica naquele círculo vicioso Então eu convido vocês agora aqui a assistir comigo um vídeo super, hiper, mega interessante que eu encontrei em um canal da internet os telefones mais legais de 2019 alguns já foram lançados e outros não vamos assistir juntos e comentar um pouco sobre cada aparelho e aquele negócio que precisa para ter, né? para poder comprá-lo então vamos lá Huawei Mate X Telefones dobráveis é uma tendência que está sendo cada vez mais aderida pelas empresas hoje em dia, companhias como a Samsung, LG, Royale e claro a Huawei podem se gabar dessa tecnologia os engenheiros levaram 3 anos para criar o telefone que está sendo mostrado no vídeo agora o smartphone foi apresentado literalmente um mês atrás na exposição Mobile World Congress realizada em fevereiro em Barcelona quando o celular está desdobrado, a tela aparece com um quadrado quase perfeito com 8 polegadas já a espessura da tela mede apenas 5,4 milímetros a tecnologia SuperCharge permite que a carga da bateria seja recarregada de 0 a 85% em meia hora de acordo com o desenvolvedor o processador interno Huawei Balong 5000 é o primeiro processador multimodo do mundo de 7 nanômetros as vendas começarão a partir do segundo semestre de 2019 o preço esperado é de 2.600 dólares 2.600 dólares quase 7 mil reais um telefone celular desse com uma bateria que carrega pelo menos de 0 a 85% em meia hora poxa, o nosso celular aqui carregar em meia hora tem que desativar um monte de função dele aqui para ele poder ativar mas é um telefone muito interessante que a tela é dobrável já inventaram as telas flexíveis e é o que mais nós vamos ver nos telefones celulares daqui para frente vamos para o próximo Energizer Power Max P18K Pop e este é mais um smartphone que também foi mostrado este ano na exposição de Barcelona enquanto todas as empresas estão competindo na corrida para criar o celular mais fino o Energizer Power Max P18K Pop é exclusivo ele mede 18 milímetros de espessura para comparação a espessura do último iPhone X foi de 7,7 milímetros mas o tamanho desse telefone foi proposital o fato é que a bateria interna tem uma capacidade recorde de 18 mil miliamperes hora isso significa que a duração máxima da bateria no modo de espera é de 50 dias outra característica deste telefone é uma câmera dupla retrátil de selfie já as outras características deste celular são basicamente iguais a de outros smartphones modernos sua venda está planejada para junho deste ano e custará por volta de 680 dólares é quase 12 mil reais por aí assim, 2 mil e quinhentos não sei quanto é que está a cotação do dólar mas é aquela velha história, você lembra que antes as pessoas diziam que tinha um tijolão tijolão era sinônimo de piada, que andava com um celular grandão assim e está voltando, está voltando, 50 dias a carga de bateria dele no modo de espera e não é feio não, é um celular bonito, é um celular com moto qualquer só que ele é gordinho né, daqui pra cá eu particularmente comprava um celular desse, pô a tecnologia funciona cada dia mais né, vamos para o próximo Oppo F11 Pro há pouco mais de um mês a empresa chinesa Oppo mostrou o teaser de seu novo smartphone F11 Pro e uns dias atrás finalmente anunciaram as características técnicas a primeira coisa que chama a atenção quando você olha para o novo produto é a câmera frontal retrátil, o fabricante garante que ela tem um recurso excepcional se você usá-la 100 vezes todos os dias, ela vai falhar somente após 6 anos a tela mede 6,53 polegadas, ocupando 90,9% do painel frontal a câmera dupla tem sensores de 48 megapixels e 5 megapixels os representantes desse smartphone fizeram questão de destacar o modo Super Night que permite que se capturem imagens de alta resolução mesmo quando está escuro a câmera frontal possui uma resolução máxima de 16 megapixels outras características notáveis desse telefone incluem 6 GB de RAM assistência para tecnologia de carregamento rápido VOC Flash Charge além de 64 GB de capacidade de memória com capacidade de expandir para 256 esse celular já pode ser comprado por 350 dólares essa é a minha opinião sabe, eu achei lá essas coisas desse telefone a única coisa que ele tem 6 GB de memória RAM, processador bem rápido né e a câmera dele vai e sobe, você vê no comercial que eles colocam um monte de de compartimento e se abrindo para indicar que o celular faz isso né a camerazinha fica embutida e ela é flexível, levanta e abaixa vamos para o próximo Galaxy Fold há exatamente 10 anos após o lançamento do primeiro smartphone Samsung Galaxy a empresa mostrou seu primeiro dispositivo dobrável na tela dobrável sem moldura Infinity Flex com 7,3 polegadas de diagonal encaixam-se simultaneamente até 3 aplicativos ativos a criação da tela interna é o resultado de 6 anos de desenvolvimento e inovação dessa forma criaram uma tela que não é apenas flexível mas que se dobra por completo o módulo de conexão permite dobrar o Galaxy Fold em um dispositivo compacto assim como um livro observe que a tela está em ambos os lados do dispositivo por isso ele pode funcionar em dois modos quando a pessoa está mexendo em uma função mais simples o celular pode ser usado dobrado apenas com o painel frontal já quando precisa usar vários aplicativos reproduzindo ou assistindo a um filme o gadget pode ser aberto para que se use a tela inteira outra característica notável são os 12 GB de RAM que dão ao dispositivo a performance de um computador o celular tem 6 câmeras no total para que a pessoa não perca nenhum momento além das fotos saírem com a mais alta qualidade essa inovação pode ser encomendada a partir do segundo semestre deste ano custando cerca de 2 mil dólares e aí pagaria esse preço por um celular desse cara é um celular dobrado ele tem uma tela aqui e ele tem é ele fecha igual um livro quando se abre e fica igual um tablet né fica maior que você tem mais amplitude para ver vídeos mais amplitude para novos aplicativos aí fechou ele fica com aquela com a telinha tradicional mas é caro pra caramba bichinho né não tem muita grana pra ter um celular desse vamos lá LG G8 ThinQ o celular que você vê na tela é outra tentativa da empresa sul-coreana LG para alcançar a Samsung e se tornar novamente uma concorrente digna no mercado de telefonia móvel ainda é muito cedo para dizer se essa tentativa será bem sucedida o anúncio desse smartphone aconteceu recentemente no dia 24 de fevereiro dentre as funções a que mais se destaca é o sensor Time of Flight que ganhou o nome de Z Camera em primeiro lugar com a ajuda dele o dispositivo lê o perfil vascular da palma da mão do proprietário e o identifica em segundo lugar Z Camera permite que se gerencie o telefone por gestos por exemplo para ampliar as informações na tela para mudar de um aplicativo para outro e para alterar o volume do som além disso o sistema permite que se desbloqueie o smartphone sem tocar nele a Z Camera também pode fazer reconhecimento facial o interessante é que o dispositivo usa um painel OLED em vez de um alto-falante para reproduzir som esta tecnologia pode ser encontrada dentro dos televisores LG note que a câmera além de permitir que se tire fotos com o fundo desfocado também grava vídeo com esse mesmo efeito ainda não há nenhuma informação de preço mas o LG G8 ThinQ estará disponível para venda já no próximo trimestre você viu só esse celular da LG lindo cara é igual aquela coisa que você geralmente faz em filme né o cara mexe a tela assim nos Vingadores, o Homem de Ferro faz isso nos computadores ou mais ou menos isso daí que esse celular faz nada tem preço e a LG é coreana né porque ele não sabia vivendo e aprendendo né é um, eu gostei, sei lá ele desfoca atrás das pessoas, das pessoas para não aparecer nada na foto cara, eu gostei hein Pena que ele não tem preço e é só para o ano que vem ainda né imagina o preço vamos para o próximo FX Tech Pro 1 Em 2019, os fãs de BlackBerry e de smartphones com teclados QWERTY não foram privados de teclas Especialistas da empresa FX Tech decidiram incorporar a conveniência de usar um teclado padrão em um smartphone moderno com sistema Android observe que quando o dispositivo é desdobrado a tela fica levemente inclinada de acordo com os representantes esse design proporciona maior comodidade na hora de teclar o teclado é composto por 64 botões entre os quais se encontram ESC, TAB, CAPS LOCK, DELETE e BACKSPACE o teclado retroiluminado permite que se digite até mesmo no escuro as especificações técnicas do FX Tech Pro 1 é superior a qualquer outro telefone equipado com teclado QWERTY a tela de 5,99 polegadas tem bordas curvas o telefone possui 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento embutido além de memória expansível de até 2 TB a câmera principal tem uma resolução de 12 megapixels enquanto a frontal de 8 megapixels na lateral há também um scanner de impressões digitais o FX Tech Pro 1 será vendido por 650 dólares aí um mini computador de bolso né tem teclado a telinha um computador o preço é o preço ficou bom daí é um aparelho versátil que você pode você tem uma tela real ali você não tem nada é virtual ali você pode sentir as teclas digitar como se estivesse digitando um notebook né ou naqueles teclados de tablet que você coloca vale a pena é um investimento então galera vamos para os últimos ou para o último esse smartphone é o primeiro da linha asus focado em jogos de celulares o fabricante equipou o telefone com um inovador sistema de refrigeração game cool com câmaras de evaporação a tela tem uma resposta de apenas 1 milissegundo e sua frequência de atualização é de 90 hertz o alto desempenho é garantido pelo processador de 2,96 gigahertz outras características incluem um display hdr triggers altamente sensíveis air trigger e uma resposta tátil todos os plugs estão localizados no painel lateral para não atrapalhar o jogo também vale a pena mencionar o refrigerador removível aeroactive de acordo com representantes isso ajudará na transmissão de alta qualidade de cenas durante a batalha virtual seu preço será a partir de 900 dólares e aí e aí e aí e aí e aí o celular bacana para quem gosta de videogame né e sem contar que ele tem um sistema de refrigeração ele não esquenta e não é um pequeno ar condicionado não vai entrar ao dia não ele tem um sistema de refrigeração que não deixa ele esquentar e ele foi feito especificamente para jogar videogame e já vem com uma coleção para você colocar ou conectar no celular diretamente na sua na sua tv de led e também na sua tv de tubo quem tiver e e vale a pena vale a pena o investimento eu compraria eu não sou muito fã de de jogar eu tenho paciência para isso mas eu gosto de ver as pessoas jogando meu filho ia amar é vamos ao último vídeo da nossa tarde de hoje eu não sei se estou fazendo bacana esse programa que era para ser a tatar que estiver se apresentando mais infelizmente ela não compareceu hoje e eu sou aqui no seu lugar vamos ao último motorola razer v4 no início deste ano a empresa motorola anunciou que iria reviver sua lendária série de celulares razer para quem não se lembra o modelo razer v3 foi líder de vendas em 2004 a novidade surpreenderá não apenas porque seguirá a mesma linha do modelo antigo mas também por causa de seus componentes tecnológicos no entanto ainda não há muita informação sobre isso até agora não houve apresentação oficial e o anúncio está previsto para o segundo semestre de 2019 porém já dá para afirmar que o smartphone irá receber um display flexível seu preço será de aproximadamente 1500 dólares as imagens mostradas agora no vídeo são o conceito do futuro smartphone criado por especialistas da ARM KS aí galera eu gostei desse último é retro né porque antigamente os celulares né nessa marca Waze era celular de flap ele fechava você abria tinha os tecladinhos e você digitava e falava mas não tinha internet não tinha essas redes sociais que tem hoje e essa versão aqui é bem moderna o flap dele abre e ele é todo tela a tela dele é toda flexível né e a tecnologia chegando pena que ainda é um protótipo mas eu tenho certeza que vai ser sucesso quem não gosta de abrir e fechar o telefone e colocar no bolso é mais prático né do que um telefone grandão desse assim a tela fica sempre exposta é muito frágil e assim não então assim com esse sistema de fechar você tá protegendo mais ainda seu celular bom gente é encerro por aqui minha apresentação espero que vocês tenham gostado desse tatá tá vendo sem a tatá apresentado pelo diretor chatinho você que nunca me viu tá me vendo aí na tela só feio né e esperamos você no nosso próximo programa nesse mesmo canal nesse mesmo horário para assistir ao novo programa tatá tá vendo se inscreva no nosso canal dê um like compartilhe olha tá aqui o nosso endereço aqui na tela tá bom e a gente aguardo vocês no próximo vídeo tchau tchau tchau